Incentivar a geração de emprego e renda. Um programa da Petrobras vai destinar este ano mais de 48 milhões de reais para o desenvolvimento de projetos sociais no país. Veja na reportagem de Mara Kenup. Neste galpão em Brasília funciona o projeto Reciclo da Fundação Pedro Jorge. As atividades por aqui são de reciclagem de papel e fabricação de peças artesanais. Ações que geram emprego e renda para pessoas em situação de risco social. É importante para mim que vem uma renda para a gente ajudar em casa, para ajudar o marido, a família, alguma coisa a mais. A atividade de reciclagem de papel já existe há oito anos e logo no início teve o apoio da Petrobras. Formou cerca de 200 pessoas. Agora em 2014, um novo desafio, colocar em funcionamento a oficina de vidro. O galpão já está quase pronto para receber 80 alunos. Por aqui, garrafas e placas de vidro vão se transformar em obras de arte. Para iniciar esta outra atividade, o projeto Reciclo recorreu mais uma vez à seleção pública do programa Integração Petrobras Comunidade. E foi contemplado com 300 mil reais. Nossa expectativa é conseguir produzir peças já para a Copa do Mundo, brindes para a Copa do Mundo, lembranças com a iconografia de Brasília. É o primeiro produto que a gente está visando. Outros projetos no Distrito Federal também foram selecionados. Para o Bienio 2013-2014, o programa de patrocínio da Petrobras vai distribuir um total de 48 milhões de reais. Foram 21 projetos sociais selecionados em todo o país. Na regional Norte, Centro-Oeste e Minas Gerais, que é o nosso caso aqui, foram 12 milhões. Na regional Nordeste foram 20 milhões. E na regional Rio de Janeiro e Espírito Santo, que contempla a sede da empresa, foram 15 milhões em projetos. E na regional São Paulo Sul, está sendo feito agora, nesse mês, o início de um processo de seleção pública lá também, fechando então todo o Brasil.